A gente está pensando em fazer algo além de uma apresentação, então eu tenho certeza lá inclusive vai ser um lançamento de música nova, então a gente está preparando tudo com muito amor e carinho, porque realmente é uma cidade que é minha, sabe? É meu povo. Que dia que vai ser? Vai ser, a gente na verdade é de 6 a 8, mas ainda não de...